O planeta é Arrakis, também conhecido como Duna. Bom, só para contextualizar aqui um pouco rapidamente a história para quem não sabe, Duna é um clássico da literatura de ficção científica e foi escrito em 1965 pelo Frank Herbert e se passa num futuro bem distante, por mais de 20 mil anos para frente. E essa história já foi levada aos cinemas primeiro em 1984, que foi dirigida pelo David Lynch numa super produção para a época, cheia de efeitos especiais, cenários grandiosos, e trazer até o cantor Sting como um dos vilões da história. Essa é uma história de dinastias intergalácticas, guerras pelo poder e para poder derrotar tiranias e ainda com um certo tom filosófico, digamos assim, e religioso também, uma vez que existe uma saga messiânica ali, existe o escolhido, o ser supremo, que vai surgir para poder libertar o universo da escuridão. E a história é muito legal, viu? E Duna é o apelido, digamos assim, do planeta Arrakis, que é o planeta deserto. Ele é um dos principais planetas da galáxia porque ele é o único que produz uma poção chamada Melange, que é usada para diversas finalidades primordiais, inclusive para a vida humana. E quem controla essa poção controla o universo, como eles dizem na história. E para controlar essa poção, você precisa também controlar uns vermes gigantes, barulhentos, que vivem ali embaixo da terra, no deserto Arrakis, uma coisa assustadora. E o grande protagonista, então, nessa versão vai ser o Timotê Chalamet, aquele de Me Chame Pelo Seu Nome, o queridinho do momento. O Timotê vai ser o Poa Trades, que é o jovem herdeiro do Duque Leto, que é uma das dinastias mais nobres desse Império Galáctico. E ele tem um papel fundamental na salvação do universo, quando ele vai com a família para Arrakis. Aí, quem vai viver já o pai dele, o Duque Leto, é o Oscar Isaac, que já conhece bem essas sagas espaciais, como o Paul Dameron de Star Wars. E a Rebecca Ferguson vai viver a mãe do Chalamet, a Lady Jessica, também tem um papel super importante na história. Josh Brolin vai ser um dos braços direitos da família Trades, que é um guerreiro fiel ao Duque Leto. Javier Bardem já tem um dos meus personagens favoritos no filme, que é o líder da população do deserto, que vai acolher o Poe, né? E a mãe dele. O Jason Momoa, o Aquaman, vai ficar bem longe das águas dessa vez, né? Mas vai ser um mestre de espadas que vai ajudar a treinar o mocinho nessa história aí. Bem legal o papel dele também. Já a mocinha valente de Duna é a Shani, e essa vai ser vivida pela atriz Zendaya, que também postou a foto dela ali bem caracterizada nas redes sociais dela. E olha, estão demais essas caracterizações, viu? Estou louca para ver o filme. E segundo o Villeneuve, ele deve lançar a Duna em duas partes, para poder conseguir contar toda essa história intergaláctica. E realmente a história é muito complexa. E a primeira parte deve chegar aos cinemas em dezembro. E eu ainda gosto do primeiro filme, tá? Eu revi há pouco tempo, e ainda assim, me peguei agoniada com aqueles vermes monstruosos que saem da areia. Vale muito a pena assistir essa versão de 1984, tá bom? Assiste para vocês lá e se familiarizando com essa história de ficção científica, para poder assistir depois Duna, a nova versão do Danny Villeneuve. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos esperar próximas notícias do filme. Espero que venha logo um trailer, né? Que eu estou louca para ver as imagens mais elaboradas do filme. E até a próxima. Tchau.